Ai, que legal. O carro é cheio de recursos legais, eu adoro quando é esse tipo de saída, é muito fácil de você mirar em você. E a chave dela também, você vai ter a opção de dar partida no veículo externo, abertura de porta-malas, localização do veículo, né? Às vezes você tá no shopping, não acha, e abertura e fechamento na chave, ou na própria sensor, que ali também é de sensor. É muito legal. E a chave também é o design do shop top, né? É, a chave exclusiva, né, do Bronco. E isso de você poder ligar o carro é muito legal, porque às vezes você tá num lugar quente, e você justamente quer ter como deixar ou já ligar o ar-condicionado, né? E quando você entra no carro, ele já tá numa temperatura boa. Então é um recurso, putz, é um negócio que na chave ali você tá, já liga assim, então você não evita ter que ficar, entra no carro, aquele puta calor, daí abaixa a janela e tal. Start-stop também que tem, né? Pode ligar e ligar o motor, quando você entra no freio o veículo. Não, o carro tá demais mesmo. Eu tava muito curioso pra conhecer, eu já tinha visto algumas avaliações que o pessoal falou muito bem do carro, mas nada como vir conhecer, né? Sim. E ver as qualidades do carro. E o legal dela é que no sistema SYNC do carro, ele tem um sistema Ford Pass, que você conecta no celular, você consegue ligar o veículo por celular, você consegue abrir ele por celular, localizar o veículo onde ele está por celular. E te mostra a parte de serviços, mostra tudo pra você, toda a autonomia do veículo, te mostra tudo. E o legal assim, andando aqui tranquilo, putz, o carro extremamente confortável, então putz, precisa usar em São Paulo, assim, muito bom. E é um carro que vai em absolutamente qualquer lugar que você queira ir, e a gente, de off-road, né, claro, e aí a gente viu que o carro anda muito no asfalto, ó, o alerta aqui, que tá passando outro carro. Então, o carro tem todos os recursos de segurança aqui, tá realmente bem legal, estamos de volta aqui na Ford. Tá vindo de Irapuera, tem a Ranger também, que a gente vai tentar ver. Olha o Transit aqui, pessoal, esse é o novo de veículo mais comercial, enorme, né, muito legal. Muito legal. Desligou o veículo, automaticamente ele muda pro... Ah, e daí só mostrar... Ou se você preferir também, você pode girar a manobra. É, e só mostrar aqui, aproveitar que tá um pouquinho mais escuro, daí eu acho que o pessoal consegue ver um pouco a questão de iluminação. Daí a gente mexe aqui no painel, ó, se tem pressão de pneu. Você vê a rádio, economia de combustível. Daí tem as viagens, né, que tem a distância, tempo. Daí tem mais um menu aqui, configurações. Olha, ele ligou de novo. Mas, ó, muita coisa legal. Eu gostei bastante. Então, aqui você tem o controle, né, do permanência de faixa, pelo automático, então você controla tudo aqui, pessoal. Ó, questão de som, viva-voz, né. Sistema de telefone. E aqui os menus do carro. Aqui borboleta que a gente usou. E daí tem tudo o acabamento. Mas daí eu vou mostrar um outro vídeo, pessoal, que eu mostro ali o carro parado, mostro todos os detalhes. Eu vou mostrar tamanho atrás, porta-maras e tal. Aqui foi mais um test-drive que eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado. E vamos ver qual que é o... As próximas novidades da Ford aqui. Fazia tempo que eu não vim aqui nessa concessionária. Daí é legal trazer de volta aqui as novidades da Ford. E começando com esse Bronco Sport que tá realmente muito legal. E questão de preço, como que tá esse carro hoje, né? Puta, aí teria que ver com o vendedor. A gente dá uma... E eu coloco na descrição do vídeo, pessoal, eu coloco ali também questão de preço e os contatos, né. Eu vou deixar o endereço aqui da concessionária, telefone. Tanto na descrição do vídeo como aquele primeiro comentário que eu fixo. E daí vocês rapidamente conseguem achar as informações e entrar em contato com o pessoal da Ford pra ver a questão de disponibilidade de carro, test-drive, preço, enfim. Daí vocês entram lá. Mas, ó, o carro realmente tá muito bem acabado. Tem tudo. Deixa eu mostrar aqui a gente que faltou. Ó, a porta-luva é enorme, pessoal. E ele tem também tomadinha aqui. Então, show de bola. Então, obrigado, Mocir. Valeu aí. Até a próxima. E a gente se vê no próximo vídeo do teste-dragombord. Valeu, pessoal. Fui.